Eu sou Rodrigo Vasconcelos Jesus, sou músico, empresário, e sou pai de duas meninas, duas princesas, marido de uma mulher então. A casa de parto nos acolheu muito bem, eu consegui realizar o meu sonho de ter o parto normal, que eu vou ter assistido na primeira, e ainda eu ganhei de brinde o desenho da facenta dela, assim que eu ficava apaixonada pelo dia no Instagram, eu ficava, meu Deus, eu quero ver se um dia eu consegui, então assim, foi tudo perfeito. Eu já conheci a forma mais natural, no caso da casa de parto, e a gente tem uma amiga também que trabalha aqui, que é enfermeira aqui, e aí ela que explicou mais um pouco a respeito de como que funciona e tudo. E aí a gente conheceu a casa, né? Sim. E foi o que deu até mais segurança, e aí quando a gente veio conhecer a família, assim, eu falei, nossa, é realmente o que eu quero, assim. Eu tive mais certeza, mais convenção de que eu queria que ela viesse da forma mais natural possível, assim. Na verdade, desde a primeira gestação, eu já ia tentar ter a primeira mulher aqui, né? né? Nossa filha hoje tem dois anos, mas tava no auge da pandemia, e eu acabei pegando Covid, e aí eles não liberam, né, quando você tem Covid, de ter o neném na casa de parto. No caso da nossa segunda filha, ela falou, ah, quero ter um parto normal, natural, né? Eu falei, ah, você tá maluca, porque foi muito difícil, como ela falou, a gente passou um processo muito puxado no primeiro parto. Aqui foi totalmente o contrário, desde a porta da segurança que recebeu a gente, até a questão da hora do parto mesmo, foi tudo muito tranquilo, deixando a gente super bem, calmos, tranquilos e trazendo pra gente essa segurança, esse conforto que a gente não sentiu no hospital. O que que mais cativou, o que que me trouxe paz? O atendimento, porque elas foram super atenciosas com a Amanda, elas sempre perguntando, né filha? É, você tava acompanhando. Ela sempre preocupada, tipo, como que você tá, o que que você tá sentindo? O que mais me cativou aqui, foi realmente ver que tinha um lugar particular pra mim, assim, pra eu viver esse momento tranquilo, sabe? E a gente passar por esse momento mais sossegada, faz total diferença, assim, pra gente, né? estar vivendo muito de dor, de... Pra receber uma criança, né? Mexe com tudo, né? Mexe com a nossa cabeça, com o nosso físico, e ter um quartinho tão... Tão receptivo, né? Aconchegante. Eu acabei nem usando, porque não deu tempo. Mas o meu sonho era usar a banheira, passar o tempo de trabalho de parto na banheira, passar o tempo no chuveiro usando a bola, e realmente assim, usar todos os artifícios que a casa de parto tem, né? Oferece. Oferece pra gente. Não deu tempo, né? Foi tudo muito rápido, mas foi o que mais me cativou, assim, né? Ver que quando a gente chegasse aqui eu já seria tão bem recebida, e eu não precisaria ficar horas esperando, né? Pra receber num quarto, pra ter um atendimento bom, né? E mesmo que sejam apenas enfermeiras, né? E não tenha um médico e tudo. Mas mesmo assim, eu me senti segura de ter, né? Por conta delas terem passado todas as informações, de ter me dado, assim, segurança só pela conversa e também pelo cliente, né? Que nós estamos. Foi tudo completo pra mim, assim. Eu não tive dúvida, as dúvidas que nós tivemos. Eu tava sempre lhe perguntando, e o respeito, né? O respeito de ter um parto, assim, do jeito que você quer mesmo, e sem nenhuma reuniça obstétrica, porque a gente hoje vê que em muitos lugares ainda existe isso, mas eu me senti 100% segura, assim, em relação a isso, né? Eu tinha até pensado em fazer um plano de parto e tudo, mas depois que nós viemos aqui, eu vi que realmente tudo já era do jeito que eu estava sonhando, do jeito que eu queria. E eu falei, meu, nem vai ter necessidade de me fazer, né? Porque é exatamente tudo que eu escreveria no plano de parto. Mas foi tudo tranquilo, assim. Eu tive que ligar aqui, né? Também. Um dos meus sentidores, um diazinho, atendendo super... Um pronto atendimento. É, sim. Não ficando a ajudar sempre que necessário, se eu tivesse algum dúvida, se eu precisasse agendar, se eu precisasse vir aqui, claro, se eu tinha alguma coisa de errado, ou se, ah, chegou a hora, a gente liga aqui, elas estão sempre atendendo, tirando dúvidas, e se a gente, por exemplo, né? Eu senti algumas contrações antes, né? E estava com dúvida se já era ou não. Então eu liguei aqui, elas falaram, não, pode vir. Na hora que você achar, né? Que já chegou a hora ou não. Vem, qualquer coisa a gente te examina e tudo. A gente te libera ou a gente já te deixa em observação. Então, graças a Deus, assim, a gente tem todo um suporte, né? Um suporte que eu achei também, assim, maravilhoso. Então, uma observação também pra cumprimentar. A gente tinha muito receio, com base na primeira experiência da minha vida, de como seria essa segunda, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que mesmo se eu tivesse vindo antes... Até eu tinha vindo junto. De tão boquê. Mesmo se eu tivesse vindo antes, eu teria tido um conforto, né? Da mesma forma. Então, assim, não teria problema nenhum, né? O meu medo maior era colocar a vida dela em risco junto com o bebê. Por quê? A gente tem aquele pensamento. Ah, mas e se não der certo? Né? Como que a gente faz? Qual que é o plano B? Só que desde quando nós entramos aqui, a gente passou por um processo. Você passa por algumas entrevistas, elas conversam com você. Você precisa comparecer com alguns exames aqui, caso tenha hipertensão, caso tenha... Fazer um check-up. É, um check-up, né? Então, assim, não é de qualquer forma que você pode entrar na casa de parque. Então, a gente precisou passar por esse processo. Isso dá uma segurança a mais também, né? Sim. Que tudo vai correr bem. Até porque, assim, a gente já teve todo o laudo dela. Ó, não, você pode vir, porque você não tem nenhum problema. Não teve covid, então não vai influenciar, de repente, em algo na respiração do neném. Então, a gente veio mais tranquilo e isso deu uma tranquilizada. É, eu tinha esse receio, né? Poxa, eu não achei tão seguro. Eu fiquei pensando, né? Colocando defeito. Mas, quando a gente entrou aqui, no dia do parto, que a gente viu toda a atenção, basicamente, acho que tinha umas cinco enfermeiras aqui. Meu Deus! Eu falei assim, nossa, mas tem enfermeira até pra mim aqui. Eu tô passando barro, né? Foi bem legal, assim, isso. E também, assim, a forma que ela foi tratada me trouxe segurança. Porque eu olhava pra ela, eu via que ela tava com dor. Mas eu via que ela tava em paz. E, assim, nós somos muito tementes a Deus, né? Então, o momento do parque foi até engraçado, foi até legal. Porque a gente tem um horror específico que faz parte do parque. Inclusive, na hora do nascimento da Valentina, foi o horror que tava tocando. E, assim, o legal é que a equipe, tipo, tava cantando com a gente. A gente chegou e falou, nossa, que legal! Tipo, no hospital ia acontecer isso, né? É algo bem quente no mesmo, sabe? Que você se sente à vontade. Abraçado, né? Abraçado. Parece que todo mundo que você já conhece há muito tempo. E todo mundo te recebe bem, trata você bem. E vive aquele momento junto com você. A gente sente sozinha. É, e não é nem falar, assim, de religião. Mas é o acolhimento dela, sabe? Tipo, assim, o respeito em vir, em se preocupar. Então, acho que isso tirou muito, assim, da minha cabeça. Aquela dúvida e aquele medo que nós adquirimos no hospital. Só o fato de eu, tipo assim, conseguir acompanhar em tudo. Desde a entrada, tipo, foi tudo muito bacana, assim. Aí chegamos, teve o quarto pra ela sozinha aqui. Que, tipo, traz um conforto também. Porque a gente olha assim e a gente fala, poxa, que legal. Mesmo sendo uma questão do SUS, a gente se sentiu, tipo, num particular. Foi essa a verdade. Então, tipo assim... E que hoje a gente tem comparativo de outras pessoas, né? Que também tiveram a mesma época que a Argentina, quase o mesmo dia. De hospitais particulares. E, tipo assim, o atendimento que nós acendamos aqui foi muito melhor do que um hospital particular. E até mesmo quero falar que, muitas vezes, a gente se sente seguro. Muito mais seguro em um hospital. Por ter uma equipe, por ter uma segurança e tudo. Nós achamos, né? Que estamos mais seguros. Que os procedimentos vão ser mais seguros. Mas eu posso falar, assim, com 100% de certeza. Que eu me senti muito mais segura. Muito mais acolhida. Muito mais à vontade. E que, pra mim, assim, as coisas foram... O andamento das coisas foi muito mais perfeito aqui na casa de parque. Do que eu recebi no hospital. Foi bem legal porque, assim, no primeiro eu consegui estar perto também, né? A única diferença foi o processo, né? Foi bem doloroso pra ela e muito tempo. E aí ela sofreu isso sozinha. E eu tinha muito medo de acontecer novamente. Aqui eu pude estar perto a todo momento. Na hora do parto. Eu acho que eu que fiquei mais com você, né? No chuveiro, na hora que você tava na bola. É. Eu tava com ela. Quando ela nasceu, você cortou. Sim. E aí, assim, quando começou a ter as contrações mais fortes, eu tava do lado dela segurando a mão dela. E aí, quando foi pra bebê nascer, eu tava segurando a mão dela. E, então, foi bem legal. E aí, assim, quando a bebê nasceu, eu ainda pude ter a honra de cortar o perdãozinho umbilical. É uma parte marcante, assim, né? É uma coisa que eu sempre compartilho com os amigos que são pais. Alguns não tiveram essa experiência, mas quando a gente vê essa experiência, assim, presencia essa experiência de ver a naturalidade ali. Na verdade, assim, é Deus por linha, né? Porque você fala assim, meu, como que isso acontece? Nossa, que perfeição. Tem muito pai que fala, ah, eu vou desmaiar. Mas eu fiquei olhando tão admirado, assim, por dois motivos, né? Um, pela força dela. Porque, tipo assim, eu não aguento nenhuma gripe. E aí, olhando ela assim, ai... Eu falei, meu Deus, ai... Eu nem gritei, né? Ela não gritava. Ela falou assim, ah, eu acho que eu vou gritar. Eu falei, grita, mano. Ai... Nossa! Perfeito! Né? Então, assim, ao ver aquela cena, o empenho dela, sabe? E a equipe ali dando maior força pra ela. Gente da equipe segurando a mão dela também. Aí chegou o momento, o momento final, ela falou, ah, não vou conseguir. E a equipe, não, você vai, já tá aqui, Amanda. Vamos, você é forte. Nossa, isso foi muito marcante, assim, ver e presenciar isso. Então, até deixa aqui, hein? Pra você que é parte, não perca essa oportunidade. Porque é um momento único, não volta, não volta. Não adianta mandar, tipo, é... Quem não consegue ver sangue é uma coisa. Mas, pra você que tem a oportunidade, é um momento único. Então, assim, pra mim foi muito marcante. Tanto da minha primeira filha quanto da minha segunda. Da minha segunda ainda mais por todo o ambiente, né? Não teve nenhuma tensão. Então, eu pude estar acompanhando de pertinho ali. Até filmei. Aí filmei chorando. Aí, quando eu fui ver, eu tava filmando a parede. Não filmei nada. Mas, ainda bem que eu deixei uma outra câmera e consegui registrar, assim. Mas, foi bem legal essa experiência. Foi muito marcante. Quando eu comecei a falar nessa questão de ter um parto natural. Ou de ter um parto normal, né? Mesmo que tivesse sido no hospital e tudo. Mas, é que nós fomos criados pra isso, assim. Eu falando, assim, que eu vivo da minha fé. Então, a gente consegue. Muitas mulheres acham que não consegui ter um parto normal. Que não aguentam a dor e tudo. Mas, Deus nos dá uma força tão grande na hora. Que tudo desaparece, assim. E a gente vive aquele momento com tanta intensidade. Que mesmo com tanta dor. A gente fala, não, eu vou conseguir. Eu vou até o final. Que foi o que aconteceu, né? Tanto na primeira quanto na segunda. Muitas vezes eu falava, ah, eu não vou conseguir. Mas, aí, eu sentia uma força tão grande, assim. Tão grande. Tão grande. Que eu falava, não. Tá chegando a hora. Vai dar certo. E a gente também precisa se preparar, né? Pra esse momento. Psicologicamente, né? Ou psicológico, ou físico também, né? Que nem eu comi algumas tâmaras. Que fizeram uma diferença. Caminhada também, né? Faz a diferença no parque. Pra ter um parque mais saudável, mais natural. Enfim. Mas o que eu realmente deixo, assim. É que vale a pena. Vale a pena ter um parque natural. Vale a pena ter um parque normal. A recuperação. Eu não tive uma cesárea, né? Mas é de alguns depoimentos que eu conheço. De pessoas próximas. Eu vejo o quanto a recuperação é diferente. E a gente... Já no mesmo dia, a gente já tá disposta. A gente já consegue levantar. A gente já consegue pegar alguém. Bem... É... Nada, né? Muito exuberante. Mas a gente... A gente fica bem... É o outro lado, né? As pessoas... A gente fez esse vídeo chamado. Nossa, não tenho certeza que você acabou de perir. Sim. Eu acabei de perir. Foi ótima. Sem dor. Sem nada. Então, assim. Vale super a pena, assim. Passar por esse processo, né? É claro, né? Com todas as indicações médicas. Com todos os exames, né? Porque que nem a gente falou aqui. Teve todo um preparo. A gente não só chegou. Ah, quero ter um parto normal. Um parto natural. Vou lá na casa de parto. Um dia e pronto. Acabou. Não. A gente passa por uma entrevista. A gente passa por exames. É... Passa por consultas. Então, assim. É todo um preparo. Claro que isso nos dá realmente uma segurança. É... Que que eu deixo assim como... Como dica, né? Pra vocês que querem ter... O filho de vocês aqui na casa do parto. Super recomendo. Porque, querendo ou não. É aquela família que muitas vezes não acolhe vocês. A que vocês vão encontrar. Isso é bem legal. Então, assim. É totalmente diferente. É o legal que todo o apoio que você muitas vezes não consegue de um familiar. Você consegue encontrar aqui. Isso já é um ponto crucial. O outro é pra que você, pai. Que você possa apoiar a sua esposa. Sua namorada. Enfim. É... Os dois caminhando juntos. É... Acompanhando. Isso... Isso faz total diferença. Faz. Porque, querendo ou não... Principalmente também pra mulher na hora, né? Isso. A confiança. Porque, querendo ou não, na hora é uma parte muito íntima. É um momento... Tem outras pessoas que ela não conhece na sala, mas que estão sendo gentis com ela. Porém, ela precisa de uma força. Uma força maior. E essa força é de vocês. E como, né... Mãe... Eu posso falar que realmente o espírito é verdade. Porque, no momento, é tanta tensão, né? Por conta da dor e tudo. E a gente precisa ter alguém ali do nosso lado conhecido. Que a gente ama. Que nos ame também. E que vai estar ali pra que a gente precisar. E não que só fique colocando mais pilha e fique desesperado. Não. A gente precisa realmente de uma pessoa calma. De uma pessoa que também entenda aquilo que nós estamos vivendo, né? Então, é importante que não só a mulher estude sobre o parto. Parto natural. Parto normal. Quanto quem tá do lado dela e quem vai passar por esse processo também. Porque é muito importante que os dois... Que nem falou. Que os dois estejam juntos nisso. E os dois entendam o que é aquele processo. Meu nome é Cintia. Eu sou enfermeira obstetra aqui na casa do parto de Sapopemba. Trabalho aqui há quase cinco anos e meio. E estava presente no dia do nascimento da Valentina, né? E pra mim é sempre muito emocionante. E importante fazer parte desse momento tão especial, né? Que é o nascimento de um bebê e o nascimento de uma família. E poder proporcionar pra elas, né? O parto que elas tanto desejam, né? Da forma que elas gostariam que fosse. A Amanda até comentou, né? Que a primeira experiência dela não foi tão boa. E poder ressignificar esse momento, né? Ressignificar o parto pra ela. Fazer com que esse momento fosse muito especial também é muito bom pra gente. É muito gratificante, né? O nosso trabalho aqui por conta disso. Que a gente sabe que o nascimento de um bebê é uma coisa que muda tudo, né? Muda como vai ser a vida dessa mulher, dessa família. Poder fazer com que o pai participasse também. Tá todo mundo junto naquele momento. E fazer esse momento muito único, especial, é muito bom pra gente. Eu sou Elaine Regina Oliveira. Sou auxiliar de fernagem aqui da casa. Trabalho há sete anos e cinco meses aqui. E aí, assim, é um serviço que eu gosto demais, trabalhar. Ela também não conhecia o trabalho da casa de parto. Quando eu comecei a trabalhar, eu gostei muito. E hoje eu indico pras pessoas que eu sei que gostam do parto humanizado, né? Então, assim, as colegas que eu sei que tá gestante, eu sempre indico. Falo da casa, explico como funciona. E aí, se a pessoa tiver interesse, eu trago aqui pra conhecer, né? E foi o que aconteceu com a Amanda. Que eu sabia que ela sempre quis um parto humanizado. Ela tentou ter da primeira filha e não conseguiu. E aí, agora, da segunda deu tudo certinho. Eu trouxe ela. Os exames estavam tudo certinho. Ela teve o acompanhamento até nascer a Valentina. Pra mim, assim, é uma experiência muito gostosa. Eu sempre trabalhei em um hospital. Mas, assim, o trabalho daqui é maravilhoso. É um trabalho diferenciado. Aqui na casa, então, a gente acompanha gestantes no final da gestação, né? Então, com 35 semanas, elas passam com a gente numa primeira avaliação. E começam a passar mesmo em consultas a partir de 37 semanas. E passam semanalmente até o momento do nascimento do bebê. E nessas consultas, a gente procura conversar bastante com as gestantes. Explicar pra elas como que é o parto, quais os sinais. Que elas também falem pra gente como que elas gostariam que fosse esse momento pra elas, né? Então, a gente procura que seja muito individual também, né? Porque o que vai ser bom pra uma pode não ser bom pra outro. Então, a gente tenta conhecer bastante as gestantes. Individualizar mesmo esse cuidado. E poder proporcionar aquilo que elas esperam também do parto, né? No nascimento do bebê delas. Muitas vezes, o médico ou a enfermeira da UBS indica e elas vêm pra gente. Mas pode ter de qualquer lugar. Tem paciente que é de convênio, que liga e aí a gente pode passar. Aqui vem gente de longe. Tem que ser paciente de baixo risco. Não pode ser de alto risco. Então, não pode ter diabetes. Não pode ter hipertensão. Não pode estar tomando algum tipo de remédio controlado. Os exames tem que estar tudo certinho. Se é uma paciente que teve alguma infecção urinária, tem que tratar essa infecção pra poder ter aqui. Tem um exame que chama Streptococcus. Que é um exame do cotonete. Que a pessoa conhece mais como do cotonete. Tem que ser negativo. Se for positivo, também não pode ser aqui. Porque tem que tomar um antibiótico no trabalho de parto. E aí tem que ser via hospital mesmo. Então, a gente pede pra trazer. Pra explicar como funciona. Tem hospital de referência. Tem ambulância. Aí o pessoal fica mais tranquilo. Principalmente os pais, né? A gente aqui na casa, então, faz grupo de gestantes, né? A gente convida gestantes das UBSs. Ou as gestantes que ligam querendo conhecer a casa. A gente convida pra esse grupo. E aí, nesse grupo, a gente explica um pouco como que é o funcionamento da casa. Explica um pouco sobre o trabalho de parto também. Como é que é o nosso trabalho aqui. A gente deu uma oficina de cuidados com o bebê também, né? Pra também explicar pra eles como que é o banho. Como é que é os cuidados com o bebê nos primeiros dias de vida. Eu já trabalho na área com partos. Assim, já tem 15 anos. Aqui eu tô sete anos e cinco meses. Todos os partos são diferentes. E a emoção é sempre renovada. Então, assim, às vezes você participa de um parto e daqui duas, três horas tem outro. É diferente. Você acaba entrando na emoção junto com a família. Já aconteceu aqui da gente acabar chorando junto. Assim, o pai, a avó fica tão emocionada que começa a chorar. Aí você entra na emoção e acaba chorando junto. Porque é sempre muito emocionante mesmo, né? Às vezes tem aquela paciente que fica o dia todo com a gente, trabalha de parto. E aí ela tá cansada. A gente tenta motivar ela. A família também tá cansada. Mas a gente sabe que tá tudo bem. Que vai dar certo. E é quando nasce aquela alegria, né? Todo mundo se abraça, fica feliz. É muito bom. Mas é isso. Cada parto é um parto. Cada mulher é uma mulher. É sempre muito emocionante. É uma parte que eu acho que marca muito eles. Essa humanização e essa parte de cortar o cordão. E aqui também são dois acompanhantes, né? Isso também eles ficam muito contentes. Porque geralmente a gestante quer a mãe, né? Mas também quer o marido. Então assim, a maioria dos lugares é um. Aí geralmente fica o marido, né? E quando tá a mãe e o marido é bem legal. Ajuda bastante. E a gente sempre procura incluir eles também, né? Põe o marido pra fazer massagem. Pra ajudar a mulher durante o trabalho de parto. E depois que nasce essa... Cortar o cordão também é muito legal, né? Acho que cria esse vínculo, né? Com todo mundo. Com essa família que tá nascendo. E atenção que a gente consegue. As pacientes não é uma ou outra. São todas. Sempre a gestante como o pai ou a família. E nos retornos também. Sempre. Olha, eu gostei demais. A gente vai ter várias lembranças daqui. Tem paciente que gosta de tirar foto com a equipe. E depois às vezes fazer algum comentário, né? Outro só fala que todas as equipes foram maravilhosas. Então assim, eu acho que a humanização é a que é muito boa daqui. Eu amo trabalhar aqui também. Amo o trabalho que a gente faz. E acredito muito no nosso trabalho mesmo. Que o nosso trabalho pode mudar a vida das pessoas, né? Que realmente a gente consegue fazer aquele cuidado muito individual. Acho que a gente consegue também fazer o que a paciente quer, né? Porque ela deseja o parto humanizado. E a gente consegue fazer esse trabalho aqui, né? Então eu amo muito trabalhar aqui. Amo a equipe que a gente tem aqui. Também a gente é muito unido. E eu adoro. Você fala, mas eu vou chorar. E assim, aqui são todas as equipes. Não é um outro falar, eu queria trabalhar ali. Não, é. Todas as equipes são iguais. O atendimento é igual. É tanto que as gestantes falaram assim, Nossa, todas as equipes são legais. Todo mundo atende igual. Então assim, já é padronizado, sabe? São quatro equipes e todos são do mesmo estilo. Acho que todo mundo trabalha com esse propósito, né? Da casa de parto mesmo. Que é poder proporcionar um nascimento humanizado. Um cuidado muito especial para as mulheres, para as famílias. Então acho que todo mundo aqui trabalha assim. Todo mundo ama trabalhar aqui. Então por isso que é tão especial. Quem está aqui é porque gosta. A gente também queria não só falar sobre isso, mas agradecer toda a equipe aqui da casa de parto de Sapopemba. As meninas são incríveis. O engraçado é que a gente conseguiu praticamente pegar todas as enfermeiras aqui. Um dia que a gente via tinha um grupo, o outro que a gente via tinha outro e no parto tinha outro. E foi bem legal isso porque por mais que muda o quadro de funcionárias, o respeito, o carinho... A gente vê que o atendimento é o mesmo. O atendimento foi o mesmo. Então assim, vocês estão de parabéns. A diretoria aqui da casa de Sapopemba, a gerência minha, vocês são incríveis. Obrigado pelo respeito comigo, com a minha família, pela recepção, né? E o mais legal também é que a gente vai poder ter a nossa fotinha ali no quadrinho ali. Sim. Da nossa família. Então isso é muito incrível, gente. Não deixem a gente ter essa experiência. Eu convido vocês aí que tem planos de ter um filhinho, uma filhinha, ou já está no forninho. Passa por essa experiência. Vai ser marcante. Tchau, tchau.